Olá meus amores, hoje tem abertura de caixa especial, tudo que Guilherme ganhou da Natura, o que você ganhou? Eu ganhei esse, esse, sabonete, tá cheiroso? Gostou? Ó, sabonete, esse é o mistureba, tá, pode cheirar, uma delícia? Gostou desses? Lindo, ganhou também, olha, eu vou abrir, isso daqui é o hidratante, é pra passar no corpo, olha que lindo esse, deixa eu abrir pra você cheirar, tá, isso aí, isso aí é de ir pro mar, é de ir pro mar? É depois que vai pro mar, né, aí passa o hidratante, e também os lencinhos, banho de gato, olha só, mostra, deixa eu abrir, quer abrir? Quer abrir? Aqui, pronto, abri, deixa eu tirar um, esse lencinho, olha, o lencinho, Você gostou, Guilherme? Dos seus presentes? Gostei! Vai usar muito? Vou! Ótimo! Então é isso, todos os presentes que o Guilherme ganhou, pra ficar bem cheiroso, né Guilherme? É! Então tá, era só isso, um beijo e até a próxima! Tchau!